Israel vai ganhar em breve um trem de alta velocidade entre Tel Aviv e Jerusalém. Assim, o tempo de ligação do aeroporto internacional até a Cidade Santa vai ser de 21 minutos, metade do tempo de hoje. O trem que foi testado nesta quinta-feira pode chegar a velocidade de 160 km por hora e já é o orgulho do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É um dia histórico, uso o termo com precaução, mas sempre acreditei que Jerusalém seria conectada ao restante do país por linha férrea. Existe um trem atualmente que liga a Cidade Santa ao aeroporto nos arredores de Tel Aviv, mas a viagem leva cerca de duas horas e precisa de baldeação. As obras na linha, que eram para ter terminado em março, ainda devem levar algum tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto